Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Essa leitura pertinente na festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, padroeira do Peru, depois da América Latina, também das Filipinas nessa época, a Espanha também dominava as Filipinas, colocou Santa Rosa de Lima como padroeira. A primeira santa a ser canonizada em solo americano, ela que nasce em 1586, morre em 1617. Uma vida difícil, uma vida muitas vezes também sentindo a dor do outro, do qual ela percebia em Lima, no Peru, fez que desde cedo ela pudesse tomar uma decisão muito importante, consagrar-se a Deus de uma forma mais veemente. E assim então, ela vai fazer parte da ordem terceira dos dominicanos, a ordem dos leigos, e vai totalmente deixar-se despojar-se pelo Cristo. E assim, numa vida de profunda oração, ela dedicava horas e horas diárias a uma oração, a uma intimidade com Deus, do qual ela abastecendo desse Deus, ela também podia fazer com bastante maestria, penitências muito rigorosas. E isso fez com que ela também, né, dedicasse toda uma forte atenção para a necessidade dos outros no mundo, muitas vezes tão necessitado do outro. Isso fez com que ela exalasse a presença do Cristo na vida do outro. E desde, em vida ainda, ela era já aclamada como santa. E assim, então, Santa Rosa de Lima possa nos motivar a vivermos o que o Evangelho de hoje nos lembra. Só que é tão difícil. Se na época de Santa Rosa de Lima era difícil despojar-se de si para amar profundamente o Cristo, que esvaziou-se também de si pelo amor da nossa igreja, pela sua esposa morrendo na cruz, o mundo de hoje também é complicado. Mas nós não podemos desistir, não. E aí não tem como não lembrar essa passagem tão bonita, A partir destas duas pequeninas parábolas, uma parábola, a primeira rural, a outra marítima, urbano, do qual somos convidados a perceber que Deus no centro é a motivação para tudo o que vamos fazer e deixar de fazer. E a centralidade de Deus exige de nós uma ruptura, muitas vezes, da realidade do homem novo, que nos lança para o primeiro Adão e adquirindo e absorvendo o segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vamos lembrar, a partir desse abandonar-se em Deus, vender tudo para adquirir esse terreno que tem um tesouro escondido, que é o próprio Deus, em toda a sua revelação do reino, e também vender tudo para ir ao encontro da pérola preciosa e adquiri-la para que ali possamos nos realizar como a pátria celeste. E aí nós vamos lembrar aquilo que essas parábolas nos indicam. Existem os cristãos nominais, que dizem ser cristãos, católicos, mas muitas vezes é só o nome, não tem sinal de pertença, muito menos a igreja. É como se estivesse num planeta e a igreja no outro planeta. Usufrui da igreja quando lhe bem quer, mas não tem nenhum sentimento de amor e geralmente são os primeiros a atacarem a igreja, nos momentos difíceis. Depois nós temos os católicos praticantes. Com certeza é cada um de vocês que nesse momento, às 6 horas e 51 minutos, estão aqui. Poderiam estar descansando um pouco mais, tomando um café com calma, diante do que eles esperam hoje nas suas atividades, mas estão aqui, no sacrifício da carne, no sacrifício do Espírito para viver esse momento de profunda atenção ao sacrifício desse Cristo por nós. Com certeza todos vocês são católicos praticantes, mas o ideal seria que nós pudéssemos ser como Santa Rosa de Lima, católico total, todos os sentidos, mas não podemos desistir. Mais uma vez, abre para nós a perspectiva do dom da constância. Se trabalhamos esse dom, com certeza um dia seremos cristãos tostais, esvaziar-se totalmente de nós para deixar-se preencher pelo amor infinito desse Deus do qual Santa Rosa de Lima vivenciou de uma forma tão bonita na sua pequena jornada aqui na Terra. Que ela, então, interceda por nós na busca de uma oração mais profunda em Deus, na busca também da penitência como mortificação da nossa carne, do nosso espírito, para que sintamos também a dor no outro, que, como nós, é imagem e semelhança de Deus. Amém.